Claudinho Divulgações, o moral de Capelinha Minas Gerais E a vizinha que chegou do interior, é pra cidade e tá morando sozinha Sua pia fica de frente com o meu, com a janela, parede meia com a minha O tempo todo ela fica provocando, desfilando na salsa de calcinha Faço tempo que tô olhando a janela dela, e ela fica de olho na janela minha Tô que tô de olho, de olho na minha vizinha, tô que tô na dela e ela tá que tá na minha Tô que tô de olho, de olho na minha vizinha, tô que tô na dela e ela tá que tá na minha Tô que tô de olho, de olho na minha vizinha, tô que tô na dela e ela tá que tá na minha Tu pintou de olho, de olho na minha vizinha Tu pintou na dela e ela tá aqui pra mim Minha vizinha que chegou do interior Vai pra cidade e tá morando sozinha O seu apelo fica diferente pro meu Vou à janela, parede meia com a minha O tempo todo ela fica provocando Eu desfilando nessa lança de calcinha Eu faço tempo, tô olhando a janela dela E ela fica de olho na janela minha Claudinho de Fundações O Moral de Capelinha Minas Gerais Tu pintou de olho, de olho na minha vizinha Tu pintou na dela e ela tá aqui pra mim Maqui, maquié Arrepia aí, arrepia aí Eu e esse embalo quero ver você mexer Arrepia aí, arrepia aí Nessa pisada até o dia amanhecer Arrepia aí, arrepia aí Eu e esse embalo quero ver você mexer Arrepia aí, arrepia aí Nessa pisada até o dia amanhecer Chega mais pra cá, vem dançar forró Você vai dançando e eu vou arrochando Nó nesse reme lixo, requebrado e rebolado Aí me deixando molhadinho de suor Chega mais pra cá, vem dançar forró Você vai dançando e eu vou arrochando Nó nesse reme lixo, requebrado e rebolado Aí me deixando molhadinho de suor E quando eu toco bem forró A mulherada gosta Esse meu baró godó E quando eu soco meu somzão Se não aguenta que corra Pois aqui é pra cada um E quando eu toco meu forró A mulherada gosta Esse meu baró godó E quando eu soco meu somzão Se não aguenta que corra Pois aqui é pra cada um Arrepia aí, arrepia aí Eu e esse embalo quero ver você mexer Arrepia aí, arrepia aí Essa pisada até o dia amanhecer Arrepia aí, arrepia aí E nesse embalo quero ver você mexer Arrepia aí, arrepia aí Nessa pisada até o dia amanhecer Arrepia aí, arrepia aí E nesse embalo quero ver você mexer Arrepia aí, arrepia aí Nessa pisada até o dia amanhecer Chega mais pra cá, vem dançar forró Eu vou dançando e eu vou arrochando Nó nesse reme lixo, requebrado e rebolado Aí me deixando molhadinho de suor Chega mais pra cá, vem dançar forró Eu vou dançando e eu vou arrochando E quando eu toco meu forró A mulherada gosta Esse meu barocadão E quando eu solto meu somzão Se não aguenta que corra Pois aqui é pra cada um E quando eu toco meu forró A mulherada gosta Esse meu barocadão E quando eu solto meu somzão Se não aguenta que corra Pois aqui é pra cada um Arrepia aí, arrepia aí Eu nesse embalo quero ver você mexer Arrepia aí, arrepia aí Nessa pisada até o dia amanhecer Arrepia aí Ela briga comigo e me manda embora Depois chora Depois chora Depois fala que me ama Que me quer e que me adora Depois chora João Dinho Divulgações O Moral de Capelinha Minas Gerais Vai, vai, vai Minas Gerais Estou junto Outro dia separado Um dia sou eu quem erro Outro dia estou errado Sempre quando a gente briga Sou que sou o culpado Mas eu sei que ela me ama Por isso não vou deixar Quando eu fingo ir embora Ela pede pra voltar Mas eu sei que ela me ama Por isso não vou deixar Quando eu fingo ir embora Ela pede pra voltar Ela briga comigo E me manda embora Depois chora Depois chora Depois fala que me ama Que me quer e que me adora Depois chora Depois chora Claudinho Divulgações O Moral de Capelinha Minas Gerais Eu e minha mulher A gente é meio complicado Um dia estamos juntos Outro dia separado Um dia sou eu quem erro Outro dia estou errado Sempre quando a gente briga Sou eu quem sou o culpado Mas eu sei que ela me ama Por isso não vou deixar Quando eu fingo ir embora Ela pede pra voltar Ela pede pra voltar Mas eu sei que ela me ama Por isso não vou deixar Quando eu fingo ir embora Ela pede pra voltar Ela briga comigo E me manda embora Depois chora Depois fala que me ama Que me quer e que me adora Depois chora Depois chora Mas eu sei que ela me ama Mas eu sei que ela me ama Pega minhas coisas Deixa lá na porta Eu tô de saída Nada mais importa Vou seguir meu rumo Segue meu caminho Pega nossas fotos E rasga Joga fora Quando o amor acaba A gente vai embora Cada um pro seu campo É melhor sozinho Mas quem sabe amanhã A gente pode se encontrar Ou daqui a algum tempo A gente pode até voltar Enquanto é melhor A gente se afastar Mas quando o amor é de verdade Uma discussão Não é motivo pra se separar A gente anda, fala de ir embora Mas quando vira as costas Dá vontade de voltar Mas quando amor é de verdade Uma discussão Não é motivo pra se separar A gente até fala de ir embora Mas quando vira as costas Dá vontade de voltar Pega minhas coisas Deixa lá na porta Eu tô de saída Nada mais importa Vou seguir meu rumo Segue meu caminho Pega nossas fotos E rasga E joga fora Quando o amor acaba A gente vai embora Cada um pro seu campo É melhor sozinho Mas quem sabe amanhã A gente pode se encontrar Ou daqui a algum tempo A gente pode até voltar Mas por enquanto é melhor A gente se afastar Quando o amor é de verdade Uma discussão Não é motivo pra se separar A gente até fala de ir embora Mas quando vira as costas Dá vontade de voltar Mas quando o amor é de verdade Uma discussão Não é motivo pra se separar A gente até fala de ir embora Mas quando vira as costas Dá vontade de voltar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Alô Vim de semana chegou Dia de dançar forró É dia de fazer amor Alô Venha se divertir Hoje eu não fico só Hoje é dia de curtir Desde segunda, sexta, pira o ralo dia inteiro E não dá mais pra respirar Trabalho duro pra ganhar o meu dinheiro O que fazer se ela é feia pra gastar Mas fim de semana caiu no forró Essa noite inteira passa o chão, levanta a fome Vamos bebê, vamos voar se divertir O que fazer se a vida é feia pra curtir Vai Alô Vim de semana chegou Dia de dançar forró É dia de fazer amor Alô Alô Venha se divertir Hoje eu não fico só Hoje é dia de curtir O que fazer se a vida é feia pra curtir O que fazer se a vida é feia pra gastar Alô Alô Vim de semana chegou Dia de dançar forró É dia de fazer amor Alô Alô Venha se divertir O que fazer se a vida é feia pra curtir Alô Alô Vim de semana chegou Vai 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 Claudinho de Fugasões O Moral de Capelinha Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minha que curte o forró na quebrada Minha que toma cachaça a noite inteira Essa menina é mala, essa menina é mala 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 Puta bonitona, gostosa, não se achando Enquanto passa essa mulher arrasa Tava em muitos caras por ela se amarrando E sem saber que essa menina é mala Puta bonitona, gostosa, não se achando Puta bonitona, gostosa, não se achando Puta bonitona, gostosa, não se achando Tava em muitos caras por ela se amarrando E sem saber que essa menina é mala É mina de farra, mina de noitada Mina de balada, mina de zoeira Mina que curte o forró na quebrada Mina que toma a cachaça a noite inteira É mina de farra, mina de noitada Mina de balada, mina de zoeira Mina que curte o forró na quebrada Mina que toma a cachaça a noite inteira Essa menina é mala, essa menina é mala 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 Eita poça E aí no Paraná vai É dinheiro no bolso, é carro do ano Show com a na VIP e as gatinhas chegam juntas e se demora A gente vai chegando, dinheiro é mulher e eu sou fera no assunto É dinheiro no bolso, é carro do ano Show com a na VIP e as gatinhas chegam juntas e se demora A gente vai chegando, dinheiro é mulher e eu sou fera no assunto Aonde tem mulher, eu tô no meio, dinheiro pra gastar O bolso tá cheio, onde tem forró E pra queijada, amanhece o dia no meio da mulherada Aonde tem mulher, eu tô no meio, dinheiro pra gastar O bolso tá cheio, onde tem forró E pra queijada, amanhece o dia no meio da mulherada Eita poça Eita poça Olha que chegou meu amigo, vem Sei que é pegador, mas só vejo ele sozinho Olha que chegou meu amigo, vem Sei que é pegador, mas só vejo ele sozinho Ele diz que pegou A filha do doutor, a filha do professor, a filha do legal A filha do engenheiro, a filha do empresário A filha do pastor, a filha do milionário A filha do santo que disse que pegou também Mas o meu amigo ele não pega ninguém Vai! Ele é meu amigo, é! Olha que chegou o meu amigo, vem Dizem que pegou, mas só vejo ele sozinho Olha que chegou o meu amigo, vem Dizem que pegou, mas só vejo ele sozinho Ele diz que pegou, a filha do doutor Filha do professor, a filha do delegado A filha do jeiro, a filha do empresário A filha do pastor, a filha do milionário A filha do santo que disse que pegou também Mas o meu amigo ele não pega ninguém Olha que chegou o meu amigo, vem Dizem que pegou, mas só vejo ele sozinho Olha que chegou o meu amigo, vem Dizem que pegou, mas só vejo ele sozinho It's 24 Saio falando por aí que o nosso amor já era Foi só passatempo, pra não ficar sozinha Mas o telefone toca e toda vez é ela Claudinho de Fugações, o Moral de Cabelinha Minas Gerais Foi só passatempo, pra não ficar sozinha Mas o telefone toca e toda vez é ela Falando de amor, dizendo que é só minha Mas se acabou, então por que tá me ligando? Falando de amor, não tô fazendo plano Se foi só passatempo, pode me esquecer Passa seu tempo só, pra você aprender Mas se acabou, então por que tá me ligando? Falando de amor, não tô fazendo plano Se foi só passatempo, pode me esquecer Passa seu tempo só, pra você aprender Aí cê vai chorar, aí cê vai sofrer Vão vem aí pra você Aí cê vai chorar, aí cê vai sofrer Pra você aprender Aí cê vai chorar, aí cê vai sofrer Vão vem aí pra você Aí cê vai chorar, aí cê vai sofrer Saí falando por aí que o nosso amor já era E foi só passatempo, pra não ficar sozinha Mas o telefone toca e toda vez é ela Falando de amor, dizendo que é só minha Saiu falando por aí que o nosso amor já era Galdinho Divulgações O Moral de Capelinha Minas Gerais Falando de amor, dizendo que é só minha Mas se acabou, então por que tá me ligando? Falando de amor, não tô fazendo plano Depois se passa o tempo, pode me esquecer Passa seu tempo só, pra você aprender Mas se acabou, então por que tá me ligando? Falando de amor, não tô fazendo plano Depois se passa o tempo, pode me esquecer Passa seu tempo só, pra você aprender Aí cê vai chorar, aí cê vai sofrer Tô nem aí pra você Aí cê vai chorar, aí cê vai sofrer Pra você aprender Aí cê vai chorar, aí cê vai sofrer Tô nem aí pra você, aí cê vai chorar, aí cê vai sofrer Pra você aprender Aí cê vai chorar, aí cê vai sofrer Tô nem aí pra você, aí cê vai chorar, aí cê vai sofrer Pra você aprender Tchau, tchau Vem cuidar de mim, desejo tanto ter você Se é tudo pra mim, eu não consigo te esquecer Desde a primeira vez que eu te vi, por você me apaixonei O tempo que passou eu não te esqueci, onde está você não sei Eu vou esperar o tempo que for Vou te entregar tudo meu amor Então volte lá, estou tão sozinho Vem meu amor, vem cuidar de mim Vem cuidar de mim, desejo tanto ter você Você é tudo pra mim, eu não consigo te esquecer Desde a primeira vez que eu te vi, por você me apaixonei O tempo que passou eu não te esqueci, onde está você não sei Eu vou esperar o tempo que for Vou te entregar tudo meu amor Então volte lá, estou tão sozinho Vem meu amor, vem cuidar de mim Eita fossa, apaixonada Abre o tapão do carro no posto de gasolina Claudinhos e fugatões O moral de cabelinha Minas Gerais Só porque meu carro anda cheio de mulher Abre o tapão do carro no posto de gasolina Só voltei as gatinhas pra tomar um mer Eu já tô conhecido como o rei das patrocinhas Só porque meu carro anda cheio de mulher Aonde eu chego é só piseiro, é só azaração Som bem equipado, só potência, panelão E é forró o tempo inteiro, é só no batidão As gata pica louca pra dançar o porrozão Aonde eu chego é só piseiro, é só azaração Som bem equipado, só potência, panelão E é forró o tempo inteiro, é só no batidão As gata pica louca pra dançar o porrozão Abri o tampão do carro no posto de gasolina Convidei as gatinhas pra tomar um mer Já tô conhecido como o rei das patricinhas Só porque meu carro anda cheio de mulher Abri o tampão do carro no posto de gasolina Convidei as gatinhas pra tomar um mer Já tô conhecido como o rei das patricinhas Só porque meu carro anda cheio de mulher Ainda chega, é só piseiro, é só azaração São bem equipados, só potência, é panelão E é forró o tempo inteiro São no batidão, são catatólicos O moral de Cabelinha Minas Gerais São bem equipados, só potência, é panelão E é forró o tempo inteiro É só no batidão, as gata pinga longa Pra dançar o forrozão E segura bem E segura bem RBF Estúdio Tá tremendo tudo, tá tremendo tudo O nosso som quando toca treme tudo Tá tremendo tudo e chega a balançar E a galera adora e deixa o pancadão rolar Tá tremendo tudo, tá tremendo tudo O nosso som quando toca treme tudo O nosso som quando toca treme tudo Tá tremendo tudo e chega a balançar E a galera adora e deixa o pancadão rolar Tá tocando aqui, tá tocando lá Toca tudo dia, toca, toca sem parar Toca no paredão, toca, toca lá no bar O seu tio não, só te amo O seu tio não santa e boda, boda Pra atorar Tá tocando aqui, tá tocando lá Toca todo dia, toca, toca sem parar Toca no paredão, toca, toca lá no bar O seu tio não santa e boda, boda E vamos dançar a bola E tá tremendo tudo, e tá tremendo tudo O nosso som quando toca treme tudo Tá tremendo tudo, chega a balançar E a galera adora, deixa o pancadar rolar Tá tremendo tudo, e tá tremendo tudo O nosso som quando toca treme tudo Tá tremendo tudo, chega a balançar E a galera adora, deixa o pancadar rolar Tá tocando aqui, tá tocando lá Toca todo dia, toca, toca sem parar Toca no paredão, toca, toca lá no bar Eu sou Tiago, santo e bordo a bordo pra adorar Tá tocando aqui, tá tocando lá Toca todo dia, toca, toca sem parar Toca no paredão, toca, toca lá no bar O sol de ralo, o sol de bordo, a bordo, a bordo, a bordo E... Na Fosa Claudinho Divulgatões O Moral de Capelinha Minas Gerais A opção do porta-malo deixa o pancadão rolar Chama essa morana e bota ela pra dançar Joga pra um lado e pro outro, só pressão Eu quero ver, bem nesse compasso Quero ver, bom, tremir Fazendo a roda, os cantos cantam no salão Chamando esse embalo, eu tenho que negócio bom Hoje o forró só acaba quando o dia amanhecer Vem que o mineirinho vai tocando pra você Só no batidão, só no batidão Eita pra cada bruta, eita que swing bom Só no batidão, só no batidão Junta só essa batida e o moleque é só pressão Só no batidão, só no batidão Eita pra cada bruta, eita que swing bom Só no batidão, só no batidão Junta só essa batida e o moleque é só pressão Vai só no batidão, só no batidão Eita pra cada bruta, eita que swing bom Só no batidão, só no batidão Só essa batida e o moleque é só pressão A função do porta-malo deixa o pancadão rolar Chama essa morena e bota ela pra dançar Joga com um lado ou com o outro É só pressão, eu quero ver Calzinhos e furações O Moral de Cabeleia, Minas Gerais Chama esse balueta, que negócio bom Sujo forró, só acaba quando o dia amanhecer Vem que o mineirinho vai tocando pra você Vai só no batidão, só no batidão E tá com cada luta, é que isso é que bom Só no batidão, só no batidão Juntas só essa batida e o moleque é só pressão Vai só no batidão, só no batidão E tá com cada luta, é que isso é que bom É só no batidão, só no batidão Juntas só essa batida e o moleque é só pressão Vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ela chegou do nada, abalando tudo Fechou como a cabeça, mudou o meu mundo A gente foi feliz no encontro Pegou a paciência, mudou o meu coração Que ela me encalçou Que vai passar, não sei Eu também queria saber Que nem mesmo dormindo eu posso te esquecer Ainda sonha com a gente fazendo amor Ela chegou do nada, abalando tudo Fechou como a cabeça, mudou o meu mundo A gente foi feliz no encontro Chegou a paciência, mudou o meu coração Chegou a paciência, mudou o meu coração Que ela me encalçou Que vai passar, não sei Eu também queria saber Nem mesmo dormindo eu posso te esquecer Ainda sonha com a gente fazendo amor Que vai passar, não sei 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 Chegou a paciência, mudou o meu coração Que vai passar, não sei Que vai passar, não sei Claudinho de Curações O Moral de Caberlinha O Moral de Caberlinha Que vai passar, não sei 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 Curação Alô ma, é só pra você meu amor Vai, vai, vai A primeira vez que eu te vi, eu não pude resistir Um jeitinho doce no olhar, coração acelerado Batendo descompassado, não querendo te amar A primeira vez que eu te vi, eu não pude resistir Um jeitinho doce no olhar, coração acelerado Batendo descompassado, tem vontade de te amar E quando te abracei, senti o seu corpo me aquecer E quando te beijei, me perdi, tô apaixonado por você E quando te abracei, senti o seu corpo me aquecer E quando te beijei, me perdi, tô apaixonado por você A primeira vez que eu te vi, eu não pude resistir Um jeitinho doce no olhar, coração acelerado Batendo descompassado, não queria te amar A primeira vez que eu te vi, eu não pude resistir Um jeitinho doce no olhar, coração descompassado Batendo acelerado, só queria te amar E quando te abracei, senti o seu corpo me aquecer E quando te beijei, me perdi, tô apaixonado por você Quero agradecer primeiramente a Deus Toda a galera que curta, Thiago Santos, o menino do forró Valeu! E quando te abracei, senti o seu corpo me aquecer E quando te abracei, senti o seu corpo me aquecer E quando te abracei, senti o seu corpo me aquecer E quando te abracei, senti o seu corpo me aquecer E quando te abracei, senti o seu corpo me aquecer E quando te abracei, senti o seu corpo me aquecer E quando te abracei, senti o seu corpo me aquecer E quando te abracei, senti o seu corpo me aquecer